Vamos embora com muito mais conteúdo policial porque um peba caiu literalmente do telhado depois que tocou o terror com comparsa em Santa Maria, é isso mesmo, viu homem? Os dois assaltaram um posto de combustíveis na cidade, mas ficaram sem gás na hora da fuga. E a fita completa a gente vê aqui na tela. O assalto foi por volta das 8 horas da noite em um posto de combustíveis da 312 em Santa Maria Norte. Os dois rapazes chegaram armados e renderam todos os frentistas. Renderam também um cliente que estava abastecendo. Pegou a carteira com dinheiro, documentos e antes de ir embora, tentaram levar o carro. Mas como o veículo não ligou, eles foram embora a pé. O filho deste cliente que foi assaltado percebeu a direção que eles estavam indo e chamou a polícia. Nós fomos informados via rádio que aconteceram um assalto lá no posto de gasolina da CL 312. Deslocamos para o local, no interior da quadra, avistamos os dois correndo. Ao avistar a viatura, eles entraram num beco. Nós fizemos um acompanhamento, eles pularam um muro, foram para cima do telhado. No momento em que eles estavam correndo em cima do telhado, um deles caiu, voltou novamente para cima do telhado e continuou a fuga. Fizemos contato com o restante dos prefixos da área, fizemos um cerco e efetuamos a prisão deles. Os policiais conseguiram recuperar aproximadamente 900 reais em dinheiro e também o cheque do cliente que foi assaltado. Com os dois, a polícia encontrou um revólver calibre 32 sem nenhuma munição. Como é que foi a situação aí? Caiu do telhado? Deu ruim, hein? Foi recuperado uma certa soma em dinheiro, né? Um cheque no valor de 30 mil reais, um revólver calibre 32. Douglas Rodrigues dos Santos, de 21 anos, e o parceiro dele, Wanderson Rodrigues Ribeiro, de 22, foram presos em flagrantes e trazidos aqui para a vigésima delegacia de polícia. Um é morador de Santa Maria, o outro veio lá do entorno do Jardim Gá para assaltar aqui no DF. Eles não têm dado muita sorte aqui na Santa Maria, não, viu? DF Alerta falou, tá falado.